Um tribunal de Moscou multou o Google em mais de 86 milhões de euros por uma falha no sistema de remoção de informações proibidas na Rússia. De acordo com a agência TASS, o regulador das telecomunicações terá aberto 16 processos contra a Google só este ano. Em setembro, as autoridades russas já tinham abrigado a plataforma e também a Apple a apagarem das lojas virtuais uma aplicação ligada ao opositor Alex Navalny.